Olá! E aí Juliana? Pensou na proposta? Fiquei lá em casa, saímos o tempo inteiro. O tempo inteiro, como é que ia falar, né? Falei, será? Chega lá! Dizeram. E aí Juliana, aceita casar? Com ela? Aceita Juliana, casar com ela. Aceita casar com ela, Juliana. Aceita Juliana, casa com ela. Juliana, aceita... E aí? Se ama... e aí? E aí? E aí? E aí? Se ama... E aí? E aí? E aí? E aí? Essa... Casa! Viviam... Essa... Casa! Se soube.. Casa! Juliana, aceita, casa com ela. Juliana, aceita, casa com ela. Juliana, aceita, vai, casa com ela. Juliana, aceita, 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 casa com ela. Juliano, pensou nas propostas que eu te fiz, Juliano, pensou nas propostas que eu te fiz, Juliano, pensou na proposta que eu te fiz, e aí Juliano, pensou nas propostas que eu te fiz, e aí Juliano, pensou nas propostas que eu te fiz,